De novo pode alguém nascer E o seu passado esquecer E uma vida diferente no futuro ter Só em Cristo Só em Cristo Só em Cristo Só em Cristo Pois perdoarás Todo o teu pecado Confiar em Jesus Escolher vida e luz Só em Cristo Só em Cristo Só em Cristo Confiar Pois te perdoará De novo pode alguém nascer Sozinho aqui Sozinho aqui sobreviver Modificar seu caráter E uma nova vida Só em Cristo 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 Confiar Só em Cristo Confiar Pois te perdoará Cristo Cristo Pois te perdoará Pois te perdoará Pois te perdoará Legenda Adriana Zanotto